Oi pessoal, Teozinho falando e hoje eu tô aqui para jogar Minecraft verdadeiro no computador Lembrando que esse vídeo talvez leve um corte bem grande que vocês vão tá perdido Mas isso vai ser normal aqui no computador, mas fique tranquilo, isso vai ser muito legal Mas agora pessoal, eu preciso focar em sobreviver Gente, isso daqui é normal no Minecraft? Isso daqui, esses blocos altos? Deixa eu cagar aqui pra baixo Não, 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 invasou, invasou, não, 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 deixa correr, deixa correr, invasou Sou eu, Teoz Sou eu, Teoz Tyler? Sou eu. Não, tá escurecendo. É melhor a gente se acabar. Mas o que você tá fazendo no meu mundo do Minecraft? Eu invadi. Eita, peraí. Cadeira, que é ruim. Mas você invadi. Muito, muito mal criado. Mas agora, Tyler, já que você tá aqui, você pode me ajudar a subir. Tyler, tem zumbis. Tem zumbi. Mata eles. Não, 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 não. Tyler, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Socorro! Não, não, não. Eu tenho uma espanha. Me ajuda então. Eu vou morrer. Eu tô com um pouquinho de vida. Socorro! Não, 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 não. Eu caí em uma caverna. Ela morreu. Calma! Um creeper! É. É, eu acho que eu fui morto pelo um creeper. Tyler, eu tenho três lãs. Nossa, não. Eu tenho três lãs. Tyler, tem muito zumbi. Tem muito zumbi. Tem um exército. Você tem que me ajudar. Cadê você? Eu só tenho três lãs. Eu só tenho três lãs. Olha você ali. Vem aqui, me ajuda, rapaz. Tem um zumbi. Não, não, não. Tá, dá um quilo. Socorro! O que você tá fazendo com a barulha? Olha, eu clica no... Bem pra cima, zumbi. Eu não tenho jeito de vocês. Toma, toma. Mata ele, mata ele. Olha, eu desculpa. Aí, toma, toma. Mata esse zumbi. Na porrada mesmo. Toma, toma. Matei. Matei. Olha só o termo de burbaca. Tyler, acho que... Uma cama? Mas eu não tenho cama. Não, não, não. Não, socorro, Tyler. Socorro! O que? Faz uma cama para mim, nananã. Morri. Mal começou o vídeo e eu já tô morrendo. Teu, 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 teu. Não, Tyler, eu vou morrendo. Ajuda, pô. Tem um crefer. Tem um crefer, mas é menos. Rápido, eu vou matar esse zumbi. Toma, toma. Aí, não consigo não. Tyler, vamos correr. Vamos correr. Corre que eu vou te seguindo. Não, Tyler, vem cá, vem cá. Vamos cá, vamos por aqui. Pra baixo? Tá bom. Aí a gente fica um. Acaba mesmo pra baixo. E tampa isso aqui. Boa. Fica que é bom. Fica que é bom. A gente vai... A gente vai ter que ficar aqui e o teu vai dar um belo corte. Quando amanhecer, quando amanhecer a gente volta. Verdade. Pessoal, já amanhecer, o sol tá nascendo, o dia só tá começando e eu e o Tyler começamos a minerar e já temos, ó, ó, pedra e comida. E já comi uns pedacinhos de carne. Agora, Tyler, precisamos pegar pedra. Vamos pegar bastante pedra. Eu já peguei bastante pedra, mas olha, experimenta essa carne aqui. Essa carne deve ser muito deliciosa. Deixa eu comer. Por que que eu tô com fome e eu comi essa carne e não era pra eu tá... Por que que eu tô perdendo fome? Por que que eu tô perdendo a fome, Tyler? Tyler, por que... Ai, eu tô... Ai, isso aqui é carne podre, Tyler. O quê? Isso aqui é carne podre, ó, eu acho que eu vou me temo. Eu vou morrer, então corre, 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 corre. Ah, é um creeper, é um creeper. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Não, 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 vem pra cá, vem pra cá, Tyler. Vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não. Ó, carne podre, tá, vou me temo. Eu acho que despistamos o creeper, hein. Tá, o Tyler, temos que agora continuar. E temos que... Cadê o Graphing Table pra eu conseguir fazer picareta e tudo mais? Calma, eu tenho que pegar um pouquinho mais de madeira. Calma, deixa eu pegar um pouquinho. Aqui está a Graphing Table e aqui está a... Eu tenho que pegar mais madeira, Jô. Eu vou fazer, eu vou pegar um... Eu vou pegar um negocinho aqui. Que negocinho? Eu já volto, galerinha. Já volto, galerinha. Tá bem, tá bem. É na vida real ou não junte? Na vida real. Ah, então dê. E o quê? Tá bem, então, tá bem, tá bem. Ô, Tyler, eu tô levando com você. Eu tô olhando na cozinha. Eu vou levar com você, tá? Ai, como é que é? Tá bem, tá bem. Tá, agora eu tenho oito madeiras. Eu vou fazer um gravetinho. Eu já sei jogar Minecraft no computador. Minecraft real. Eu já sei. Eu aprendi com o Adobus e com o meu primo Adobus e com o meu primo Adobus, é claro. Voltei, galera. Voltei que era rápido. Voltei, voltou. Eu já fiz uma picareta de preda. Ô, Theo, eu quero que você faça um negócio muito rápido. Calma, eu vou fazer uma picareta de pedra pra você. Quer que eu faça uma picareta de pedra? Não, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho. Ah, então eu vou fazer uma espada de pedra pra mim, otário. Aqui, Theo, eu quero que você vá buscar um ano, porque você precisa de uma cama, né? E eu vou fazer a nossa casa. Ainda bem que eu acabei de fazer uma espada. Então, vamos lá. Eu preciso realmente fazer alguma coisa bem legal. Eu preciso pegar a lã, mas agora o quê? Eu vou pegar, eu vou fazer a nossa casa e vou já colocar itens nela. Tá, eu tô procurando aqui, ó, uma ovelha pra eu conseguir fazer comida. Não, comida. Pra eu conseguir fazer cama. Garçal, velha. Você não pode. O que eu não posso? O quê? Tá cortando tua voz, rapaz. Microfone ruim também. Porquinho! Eu vou aproveitar e pegar comida. Peguei. Pode pegar comida também. A gente precisa de comida, gente. Rapaz, cadê? Não tem ovelha. Essa região aqui não tem ovelha. Eu tô pegando carne de porco. Eu quero, eu quero, eu quero que você faça um negocinho pra mim. Tem negocinho. Mate o Ender Dragon. Você tá de brincadeira que você quer que eu faça uma série de Minecraft contigo? Eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso. Eu já achei três lances, eu já achei três lances. Nossa, onde é que eu acho que eu tô com ovelha? Achei três e quatro ovelhas. Tá mentindo, meu filho. Perto de casa. Você tá lá, Lu? Tem muita ovelha. Nossa, e como é que eu não cheguei no lugar? Ovelha, cadê você? Sabe, ele sobe a mão de sua linha, sobe a mão. Eu adoro um perigo de você, Tyle. Ai, Téu, vou ativar um negócio. Ovelha, eu só vou ativar. Mas depois eu vou desativar, só pra o Téu me achar. Rapaz, rapaz, cadê você? Eu tô usando aqui meu óculos, sem usar óculos. Eu não consigo achar. Você! Como é que eu acho o Tyle? O Tyle, ele é... Tyle, vai. Você pode morrer. Então tá. Morre, 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 morre. Mas aí eu vou perder meus itens. Não vai não. Esse comando faz você não perder os itens. Ah, tá legal. Só pra você me achar. Rapaz, acho que eu vou morrer aqui. Morri! Não, morri não, morri não. Vou morrer, morri. Aê, cadê você agora? Pare! Agora, gente, eu vou desativar o comando, porque senão o que eu vou falar aqui é roubar. Então eu vou desativar. Ah, não vou falar que é roubar não, idiota. Não me mata não, Tyle. Eu não tenho comando. É só você que tem. Ah, sim. Mas cadê a nossa predileta casa? Ah, eu tava fazendo. Corra pra cadeira, sua casinha. Agora eu vou desativar. Cadê você, Tyle? Eu já me entendi em você. Tá atrás de você. Você é muito cega. Eu tô atrás de você. Olha pra trás que eu vou te dar uma espadada. Tá, é. Ah, não me mata não, porque eu desativar o seu. Ei, Tyle, cadê você? Tá atrás de você. Olha pra trás. Se você olhar pra trás, eu vou te dar uma espadada, sem dúvida. Eu quero que você... Meu Deus! Um monte de ovelha. Que bonitinho. Não é por causa da mão, mas é por causa que a gente precisa de comida. Calma aí, Tyle. Tyle, tá escurecendo. Ela dá a mão também. Tyle, tá escurecendo. Não tem problema. Olha pro sol. Olha pro sol. Vê que ele tá movimentando pra baixo. Tô olhando. Tá lá. Ele vai. Ele vai. Ah, rapaziada. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha skin é o Naruto Zuma. Tô certo. Tá até baiou. Ô, Tyle, vai me ajudando a pegar as caras dos animais. Tá bem. Vou pegar essa ovelha. Ovelha preta. Peguei essa ovelha. Agora eu vou pegar. Ó. Eu vou fazer uma embuscada de caçada. Vai aí, mais embuscada. Calma aí. Mais ovelha. Caraca, tem muita ovelha pra cá. Vou matar essa daqui. Matei. Matei. Mata. Mata. Tyle, tem. Tem carne de boi aqui. Tem carne de boi aqui. Ah, então pega você, ué. Eu já tô aí. Eu tô pegando muita comida. Tyle, eu tenho 16 caras de... Cadê você? Cadê você? Morri. Morreu? Cadê os seus itens? Vou morrer, porque tem um zumbi correndo atrás de mim. Deixa que eu mato ele. Tá pra lá, tá pra lá. Deixa que eu mato ele. Vem pra cá, não vai machucar meu amigo. Toma. Tem ovelha pra lá. Matei. Tyle, tira um pouquinho de água pra mim. Tyle, tira um pouquinho de água pra mim. Tá falando isso em quem? Por que ela? Não. Meu Deus, Tyle. Eu vou fazer, né? Tá falando. Então, gente... Ô, Tade, você sabe que tá no meio da gravação, né? Eu sei, ei. E eu não. Corta isso, editor. Não vai ter mais, não. Porque quem edita meus vídeos sou eu mesmo, rapaz. Corta aí, teu. Hum. Vou não. Posso não. Quero não. É que agora não dá. Não consegue, né? Mata. Mata, Tyle. Enfim, Tyle. Eu acho que é melhor a gente já encerrar essa aventura por aqui, hein? É, você depende. A gente pode... Esse vídeo pode ser só até a gente terminar de construir a nossa casa. É que tem um tempo limitado de vídeo, tá ligado? Então, pessoal, eu vou encerrar essa aventura por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. E se esse vídeo tiver mais de cinco gosteis, eu e o Tyle, a gente vai fazer uma parte do... Não, não, não. Cinco gosteis, não. Cinco gosteis, não. Cinco gosteis, não. Se você falar mais, eu juro que eu te mato agora. Cinco gosteis, não.